A Pascuali Móveis é o lugar certo para encontrar formas de dar à sua casa a modernidade e a satisfação que você deseja. Deixando o seu ambiente mais confortável e elegante, qualidade reconhecida e atuando no mercado há mais de 20 anos. Somos referência de bom gosto em móveis e decoração, móveis de alto padrão, do estilo clássico ao moderno. Prezamos pela excelência em nossos serviços, atendemos nossos clientes com seriedade, dedicação e compromisso. A Pascuali Móveis parabeniza a Videira pelos 78 anos, terra de muitas histórias de vida, tradições, culturas, lugar especial, cidade acolhedora, ótimo local para viver e um constante crescimento nos últimos anos. Nós da Pascuali Móveis, com muito orgulho, parabenizamos e desejamos muito sucesso e prosperidade sempre para a Videira e para todos nós. Pascuali Móveis, referência de estilo e bom gosto em móveis e decoração.